Muito bem-vindos ao canal Gênero Ativa, sou o Gênero Silvio Felipe. No vídeo anterior eu expliquei os conceitos de momento fletor e força cortante. Então, antes da gente continuar com esse vídeo, onde eu falo alguns segredos, explico alguns conceitos importantes para você dimensionar a sua viga em balanço, é necessário conhecer esses outros conceitos, beleza? O link vai estar aqui na descrição. No vídeo de hoje eu vou aproveitar a nossa maquete para exemplificar o dimensionamento de uma viga em balanço, ou seja, uma viga que não tem apoio, que ela vai ficar aqui nessa parte em balanço. Temos outros apoios, porém em algum trecho a gente não tem. E também vou explicar alguns pré-dimensionamentos que a gente pode partir desse conhecimento, beleza? Se curtiu o tema vai dando aquele joinha que ajuda muito o canal, se inscreve e ativa as notificações. Bora para o vídeo! Bom pessoal, no vídeo anterior eu expliquei para vocês o conceito de uma viga viafoiada, o momento, para explicar o que é o momento. Porém, em uma viga em balanço, o que acontece? A gente tira o apoio da extremidade da nossa viga. Dessa maneira ela tem um comportamento totalmente diferente e alguns conceitos que a gente precisa entender. Primeiro, o pré-dimensionamento. Surge uma grande dúvida em qual tamanho da viga utilizar. Em uma pré-análise, em um pré-calco, uma pré-análise que diz o seguinte, que de acordo com a distância do balanço, a altura da viga tem que ser 20% do balanço, 20% dessa distância. Então, se a gente tem um balanço de 2 metros, a gente tem que ter uma viga de 40 centímetros de altura. Então, 2 metros de balanço, o nosso pré-dimensionamento começa com uma viga de 40 centímetros de altura. Isso já mata muita dúvida do pessoal perguntando qual altura adotar. Beleza? Agora a gente começa a entrar nos conceitos de comportamento de uma viga. Como ela está em balanço, ela não tem apoio nessa extremidade, o que acontece com a viga? Se eu segurar aqui e aplicar a carne, vocês vão ver que a parte tracionada fica totalmente essa parte de cima. Já a parte comprimida, ela vem inteira até aqui. Então, uma viga em balanço, qual que é a área que mais precisa de aço? A parte de cima, o famoso ferro negativo. E é interessante a gente fazer um contra-balanço, ou seja, na parte em balanço, a gente tem uma viga que vai até outra porra. Para a gente conseguir reduzir esse momento nesse apoio, nesse pilar, senão vai ficar muito grande. Então, a gente consegue distribuir parte desse momento que está aqui. Como eu expliquei para vocês, o momento é uma força circular. Que vai agir aqui e a gente consegue esticar e a viga absorver ao longo dela. Então, aqui vai ter um gráfico, vai partir daqui, nesse pilar, ele fica alto, ele passa a ser positivo, negativo e aqui vai zerar. Aqui não vai ter momento nenhum nessa ponta, porque não tem apoio, não tem reação aqui. Então, a ferragem, para ela poder ser dimensionada, a gente tem que ter o negativo. O negativo, ele deve ter o tamanho total do balanço correto. E do outro lado, pessoal, deve ser no mínimo duas vezes o tamanho do balanço. Se a gente tem um balanço de dois metros, a ferragem negativa, ela tem que ter pelo menos quatro metros aqui, para poder fazer esse contra-peso, esse contra-balanço. Dessa maneira, a viga trabalha de uma maneira mais tranquila, porque ela consegue distribuir, nesse outro lado, parte desse momento. Claro, a gente vai ter uma carga bem alta nesse pilar e nesse pilar também. Dependendo do balanço, é capaz de até gerar uma carga negativa nesse pilar, que é levantar. Pode acontecer, dependendo da carga que é aplicada aqui. Tome bastante cuidado na hora de você dimensionar a sua viga em balanço, porque não se trata apenas de analisar esse trecho, é analisar toda a viga. Como que você vai distribuir esse momento ao longo de toda a viga. Beleza, pessoal? A área comprimida é uma área que também vai ter um esforço além. Então, não deixe uma armação mínima, vale a pena dimensionar um ácido bacana aí também. Beleza? Esse é o comportamento de uma viga em balanço. Claro, se você entendeu bem como funciona o momento fletor e a força de cisalhamento, dimensionar uma viga em balanço vai ser moleza. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aquele joinha, compartilhe, que ajuda bastante o canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho